Os profissionais de comunicação já estão em nossas igrejas, mas por muito tempo a gente era... Quem já ouviu que televisão é pecado? Levanta a mão. Só eu que sou da bleia? Não. A gente cresceu com isso. E aí toda vez que vem uma nova tecnologia, ao invés da gente usar bem, a gente fala mal. Aí vem a inteligência artificial. Isso é do demônio. Até quando nós vamos ter esse tipo de visão que as novas tecnologias, Deus está dando para a gente alcançar e pregar com mais eficiência? Como é que você entende hoje, não o papel individual, que a gente está falando aqui de pessoas que furaram uma bolha. O Miguel nadou contra a correnteza. Hoje as igrejas estão vendo que se abriu isso e elas estão vindo com mais força, mais investimento, mais gente. Qual é o papel dela, não apenas para cinema, TV, mas para as novas tecnologias? Nós podemos visualizar essa situação com mais nitidez se nós entendermos três significados diferentes da expressão mídia. Nos estudos da mídia, se aborda primeiro, mídia como meio. Vem do latim meio. Você usa a palavra ferramenta. Então, por exemplo, o telégrafo é uma mídia. Samuel Morse, um pastor, que criou, desenvolveu essa mídia. A primeira transmissão de telégrafo foi números 27 e 27. Grandes são as obras do Senhor. Ele criou o código Morse e etc. Então, rádio é uma mídia, televisão é uma mídia, internet, são ferramentas. Esse é um significado da palavra mídia. Muitas vezes as igrejas ficam com medo da ferramenta. O piano é um instrumento musical que era considerado um instrumento do cabaré. As igrejas em Londres não permitiam piano. No Brasil, era mais famosa a questão da bateria. Não podia ter bateria. Hoje, tem igreja que você entra e parece até um ídolo. Ela fica na frente do púlpito. Então, a questão da mídia enquanto ferramenta, a ampla tradição protestante é tranquila com isso. Nós, desde a matriz protestante com Lutero, traduzindo a Bíblia, usando a tecnologia mais avançada do seu tempo, que era a prensa de Gutenberg, o missionário Davi Miranda evangelizou a América Latina inteira com a rádio. Você pega Billy Graham. O Billy Graham é antes e depois dos cultos serem transmitidos ao vivo em rede nacional nos Estados Unidos da América. Então, acho que as novas gerações se dão melhor com a mídia enquanto ferramenta. O problema é que mídia não significa só ferramenta. Existe uma segunda acepção que surge no século XIX, que é mídia como o conglomerado dos mecanismos de informação. O pastor J.B. Carvalho usou mídia nesse termo também. A mídia disse isso. A mídia disse aquilo. Então, realmente, isso é algo que surge no século XIX e no século XX, com grandes corporações que têm interesses políticos, que têm suas próprias ideologias, que investem massivas somas de dinheiro. Então, aqui tem uma outra questão. A mídia não como uma ferramenta apenas, mas como um sistema de pensamento. E nós, para fechar, somos a primeira geração no século XXI que vivencia aquela que é chamada a terceira acepção da mídia. A vida mediatizada. Quer dizer, agora não é uma ferramenta e não é um sistema de pensamento. É uma ética, já é um modo de viver. Eu vivo postando o tempo inteiro, selfie. Eu vivo para quem? Eu vivo para a glória de Deus ou pela aprovação dos homens? Paulo diz no começo de Gálatas. Espera aí. Nós ainda procuramos agradar a homens. Então, a igreja precisa, acho que, primeiro, para falar a sério sobre esse assunto, o que nós estamos querendo dizer? Da ferramenta, do sistema de pensamento, ou, muitas vezes, de uma ética que subjaz alguns comportamentos, que não se fala na igreja, mas é baseada na ganância, em aparecer por aparecer como um fim em si mesmo, não tem amor a Deus, não tem amor ao próximo, uma questão de ostentação, uma questão... Então, será que, às vezes, nós estamos indo bem nas ferramentas, indo bem contra a mídia como sistema, mas temos um inimigo íntimo, porque o nosso comportamento é um honro ao Senhor, porque queremos a nossa glória do que a glória de Deus. Nós? Eu vou fazer o segundo apelo. Obrigado. 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 Obrigado.